Olá e bem-vindos a mais uma edição do Forecasts. Nosso convidado de hoje para uma previsão do par Libra-Dólar é o diretor da Blackwater Consulting, Vatsal Srivastava. Vatsal, a Libra continua firme diante do dólar em meio a preocupações com a Grécia. Você acha que o cenário irá mudar muito para o par daqui a um mês? As negociações sobre a Grécia estão cada vez mais em evidência, mas o mercado continua relativamente calmo. Um acordo é esperado no fim de semana e nós provavelmente teremos uma solução. O par tem sido negociado em uma faixa muito estreita nas últimas duas sessões e o par euro-dólar está a cerca de 1,12. Obviamente é por isso que não tivemos uma pressão de venda sobre o par Libra-Dólar. O dólar e o franco não tiveram tanta atenção como o esperado, considerando o estado de atos de Porto Seguro. Nossa previsão de um mês não permanece muito limitada, ficando a 1,56 para a Libra, porque o par teve uma grande recuperação após as eleições do Reino Unido. Nós tivemos um certo profit-taking nos níveis 1,59 e 1,58. Isso é apenas profit-taking e minha expectativa é que as posições longas sejam fechadas a 1,56. O potencial aumento das taxas do FED influenciou sua previsão de três meses de 1,52 para o par? Sim, nós esperamos um aumento da taxa do FED em setembro, seguido por outros 25 pontos base em dezembro. Antes, eu realmente pensava que não teríamos um aumento das taxas em 2015. A última reunião do FONC também trouxe sinais muito dovish. Entretanto, em uma entrevista recente para a Bloomberg na semana passada, Powell disse que estava muito otimista em relação à economia americana em 2015. Ele prevê dois cortes de taxa para este ano. O Price Action já indicava isso, porque os pedidos de bens duráveis foram muito fracos, apesar de que o dólar se valorizou muito ao mesmo tempo. Eu acredito que o mercado tenha se reajustado em antecipação a um aumento da taxa pelo FED em setembro. Se isso acontecer, não vejo motivo para o par não ter venda generalizada, mas o suporte deve ser forte a cerca de 1,52. Você pode explicar sua previsão de 12 meses de 1,64? Nos próximos 12 meses, o lógico seria manter as posições de compra para a Libra e o Banco da Inglaterra também vai começar a aumentar as taxas de juros nos próximos 10 meses. Mas eles seguirão o FED. Os dados macro têm melhorado com os salários, PMIs de manufatura e vendas no varejo. A economia do Reino Unido permanece forte, talvez até mais forte do que a economia dos Estados Unidos. E se tratando de inflação, eu acredito que veremos uma alta no IPC subjacente. Na semana passada, um membro do Comitê de Política Monetária do Reino Unido fez dois comentários importantes em uma entrevista, dizendo que o aumento da taxa provavelmente acontecerá antes do IPC chegar a cerca de 2%. E segundo ela, a inflação do país vai subir rapidamente e o IPC vai se aproximar da meta até 2016. Não há indicação de que a baixa inflação esteja prejudicando o crescimento dos salários. Esses comentários são extremamente otimistas para o par. E eu espero que a Libra ultrapasse o nível 1,60 nos próximos 12 meses e fique em torno de 1,64 diante do dólar. A moeda britânica terá desempenho ainda melhor diante das moedas europeias. O único risco seria a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso encerra a nossa entrevista de hoje, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações, previsões de pares de moedas e entrevistas exclusivas. Até mais!